Às vezes eu acho que eu sou um idealista muito grande, assim, da profissão de jornalista esportivo, porque eu acho que o jornalismo esportivo, ele foi pra um lado que ele busca sempre definições que, às vezes, não é só isso que importa, tá ligado? Reativo e propositivo. Agora o pessoal tá com a mania de chamar o futebol do Atlético de um futebol covarde. E eu fiquei pensando muito se eu fazia esse vídeo, porque ir contra a massa sempre te bota numa posição de exposição, né? Posição de exposição é foda, mas, enfim. E eu acho que eu preciso falar aqui em relação a um ponto que eu não acho o futebol do Atlético covarde. Eu não acho o futebol do Atlético covarde. Eu acho que pouca gente entendeu o futebol do Atlético, ou pouca gente fez questão de entender o futebol do Atlético, tá? Eu acho que muita gente não está gostando, mas entender os mecanismos... Talvez, se o pessoal tiver um pouco mais de peito aberto, eu acho que vai ter uma aceitação maior. Eu acho que esse futebol do Atlético pode ter uma aceitação maior. Por que quando você fala que o futebol do Atlético é covarde, você está englobando tudo que o Atlético faz de uma maneira covarde? E o que é o covarde? Vamos para o conceito da palavra. Covarde é aquilo que falta coragem. Ou seja, os jogadores, a comissão técnica, eles não têm coragem? É isso que vocês estão querendo dizer? Porque é uma acusação, cara, firme assim. A coragem, ela faz parte do jogo. O jogo de futebol, ele é extremamente complexo. E você precisa ter coragem para jogar um jogo de futebol. Uma pessoa que é extremamente mal vista nas redondezas da Areia da Baixada, que é o Fernando Diniz, ele fala muito disso, né? Coragem para jogar, coragem para jogar. E a coragem, ela está inserida ali desde a saída de bola até o momento final. Coragem para dar um passe de ruptura quando o zagueiro está saindo para fazer essa saída de bola. Coragem para partir no um contra um. Coragem para tentar uma finalização. O jogador medroso, ele realmente apresenta muito menos. Mas eu não acho que o Atlético seja um time covarde. Eu vou bater muito nessa tecla. O Atlético, ele é um time que ele se propõe a uma estratégia de jogo que se você não for muito corajoso, as coisas não vão dar muito certo. Quando você opta por um jogo de embate físico, quando você opta por um jogo de duelo, quando você opta por um jogo de imposição física, o que que acontece? Você está sendo corajoso pra caralho. Porque se tu perde um duelo, você está exposto. Se você não ganha um duelo, existe um mundo nas suas costas que pode ir desmoronando. Tá ligado? Que pode ir caindo. Então, o modelo que o Atlético escolheu, ele é extremamente corajoso. Quando você sobe pressão e tenta sufocar o adversário, é uma estratégia corajosa. Quando você, assim, tenta fazer um jogo de bola longa, é uma estratégia corajosa. Eu vejo muito mais um time corajoso tentando a bola longa, do que um time que, ah, vai ter 40, 50, 60, 70% de posse de bola, mas vai tocar a bola em zonas mortas. Sabe? Os pontos do Atlético, a todo momento, pegando bola, indo pra cima, tentando jogada. Teranes, a todo momento, pegando bola, indo pra cima. Sabe? É que, eu acho que tem muita questão do jogo longo. Eu acho que é o jogo longo que está afetando, de alguma maneira, essa avaliação do elenco do Atlético. O jogo longo, que muita gente considera o chutão, ele tem uma grande diferença. O jogo longo é muito mais voltado pra uma estratégia pensada. A realidade é essa. O jogo longo é pensado. O que não é o caso, por exemplo, de você sair dando chutão. Teve algum momento no jogo contra o Maringá que o Atlético ficou dando chutão. Quando, claramente, o time teve uma queda física ali. Era chutão, e chutão, e chutão, e chutão, e o Nego não queria saber mais de outra coisa. Ali, eu acho que foi uma alternativa pro momento que o time morreu. E me incomoda, tá? Principalmente ali, do segundo tempo, da metade do segundo tempo pro fim. Mas, por exemplo, o Atlético, ele fez um gol de bola longa em todos os jogos que teve até agora. Você acha mesmo que isso é covardia? Ou você acha mesmo que isso é um jogo ineficaz? Eu tô vendo uma eficiência muito grande. Ah, mas será que vai ser assim nos principais jogos? A gente tá praticando pra que seja assim em jogos menores. Pra que quando chegue os principais jogos, a gente tenha isso o mais alinhado possível. Então, desde a estratégia de manter uma comissão técnica com um profissional, que ainda não teve nenhum trabalho muito sólido na carreira, podemos dizer assim, como treinador principal, eu acho que é uma iniciativa corajosa do Atlético. Quando o Atlético opta em não sair no mercado desesperadamente, ouvindo os anseios da torcida, e opta a manter esse grupo, eu acho que é uma atitude corajosa, ousada pra caralho do Atlético, inclusive. Então, eu sinto que, cada vez mais, essa coragem, ela é uma maneira de criticar o jogo que o Atlético tá escolhendo, porque não é o jogo favorito da torcida. Eu não acho que tenha que ser por aí. Se eu sou torcedor do Atlético, eu busco muito mais entender o que o Atlético tá buscando fazer, do que tirar conclusões com três jogos. É muito cedo você tirar qualquer conclusão e criar qualquer rótulo com três jogos, tá ligado? Criar rótulo com três jogos é... é precoce demais. E o Atlético, ele tá optando por uma estratégia que leva tempo, leva paciência, é a construção de uma equipe, é a construção de um modelo, é a construção de uma maneira de jogar. Que talvez daqui a seis meses, quando tudo estiver mais alinhado, o torcedor se encante. Sabe? E eu sinto, assim, um trauma muito grande do torcedor quando existe aposta em auxiliares, né? O torcedor do Atlético já viu auxiliares realmente de um nível baixo não conseguindo dar conta do recado. Mas não significa que nenhum auxiliar vai dar conta do recado. Você não precisa ser tão extremista. Sabe? E assim, não é que o mercado brasileiro também tenha técnico pra caralho pra que a gente sinta que o Atlético tá perdendo uma oportunidade. O Atlético foi numa escolha que conhecia já o grupo, que já tinha trabalhado ali com o grupo, que o grupo também já conhece. Enfim. Quero bater o martelo aqui. Não ache covarde o futebol do Atlético. Quero deixar isso claríssimo pra vocês. Valeu? Tamo junto é nóis. Tchau.